Música 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 Eu adoro quando ela mete o louco Música Sonorização AF só Tocando o futuro Música 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 Aplodido as equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Vou encher de leite Vou mandar pros alemão O Bahia ganhou hoje, porra Toma na novinha Ai, droga Ai, droga Toma na novinha Toma na chequinha Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher de medir Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima É pra pular É disse um Um, dois, três, um Show, galera O Bahia tá jogando So So O Magnata é o palco Só canonela Só, só canonela Só canonela Chupa no suminho que ela vem So So Olha o suminho aqui, bebê Vamo, ó É o piquezinho Cadê o gritinho das solteiras? É o piquezinho É o pique É o piquezinho É o pique É o piquezinho A mulher que tá solteira hoje aí, bota a mão pra cima Eu tô achando um grito de vocês bem alto Quem gritar mais alto, vou dar um beijo gostoso hoje, bebê Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher de medir Só canonela Só, só canonela Só, só Só, só Só, só Para o suminho, derrubar Vou mandar um papo reto Você tem que obedecer Santamaru vai mandar Vai mandar chover Um, 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 um Olha o swing, bebê Aí, vem passar o tamaro Terra do papai Vem passar o madô Terra do papai Passou o tamaro, bebê Terra do papai Cresceu, cresceu, subiu, subiu Um, 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 abraça o amigo, abraça o amigo Abraça o amigo, abraça o amigo Abraça Um, dois, subiu Vinde, mandou chover Vai pegar Vai pegar Bora Raquel Vinde, mandou chover 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 Quem gostou faz barulho, santo é barulho Vinde, mandou chover Quem conhecer esse solo vai dar um grito bem alto. Puxa aí, Brininho. Sonorização AFZON. Tocando o futuro. Aí, LED. Apaga tudo, aí. Apaga tudo. Apaga tudo. Quem tem celular, liga o flash do celular. Isqueiro. Vamos filmar isso aqui pra internet, hein. Geral. Pega o celular, pega o isqueiro. O celular, pega o isqueiro. O celular, pega o isqueiro. Quem ligar o celular, vai ficar rico esse ano. Me dá o meu celular aí, pelo amor de Deus. Pega o celular, pega o isqueiro. Pega o celular, pega o isqueiro. Acende tudo. Acende tudo, aí. Acende tudo, aí. Acende tudo, aí. Acende tudo. Acende tudo. Quem não tem celular, bota as duas mãos pra cima, por gentileza. Deixa o bom em cima. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. É isso, meu povo. Pro lado. Bota a luz na galera. Quero ouvir vocês. Oi. Eu adoro quando ela mete o louco. Bruno Raire, CDS, de Piau. Quero ouvir vocês. É isso, meu povo. É isso, meu povo. É isso, meu povo. É isso, meu povo. Joga a mão pra cima. Energia positiva que vai curtir esse carnaval. Bota a mão pra cima que vai curtir o carnaval com muita saúde. Depois, quem acha que é a música do carnaval, bota a mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima. A mão em cima, eu disse um. Certo. Tchau, galera. Sonorização AF-Song. Tocando o futuro. Bruno Raire, CDS, de Piauí. Sonorização AF-Song. Tocando o futuro. Quem tá bebendo, bota a latinha pra cima aí, bota o copo pra cima. Quem sabe canta, ó. A caminho do brega eu tô que tô. Olha, ainda começou. Ela de canta. Safada. Vai passando a mão a gastivar. Vem me arrumar. Vem me arrumar. Até o dia arranhar. Vem me arrumar. Vem me arrumar. Vem me arrumar. Joga a mãozinha pra cima. Vem que vem. Sinta, relaxa com esse sorriso e comparte. Sinta, relaxa. Vem me arrumar. Sinta, relaxa. Sinta, relaxa. Esse sorriso e comparte. Vai, 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 vai. Esse sorriso e comparte. Vê se sorriso igual a de velho Vê se sorriso igual a de velho Vê se sorriso igual a de velho A caminhão do brega eu tô que tô Passando o pano já começou Ela de pichupa pro beco Safada, vai passando a malagacho Vê se sorriso igual a de velho Anel de arraia Vê se sorriso igual a de velho Joga a mão pra cima amigo e vem Vê, senta, relaxa com esse sorriso igual a de velho Vê se 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 sorriso igual a de velho Quem tá solteiro em Santa Mara Bota a mão pra cima aí No 3, hein, eu disse 1, 2, 3 Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça vinte e toma Pra frente, pra frente, se curru a cabeça Toma, 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 toma Pra frente, pra frente, se curru a cabeça Toma, toma, toma Pra frente, pra frente, se curru a cabeça Toma, 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 toma Um dança legal, todo mundo vai fazer Em Santa Mara, eu sei quem vai perder Você quer? Tome aí, swingueira pra você Você quer? Tome aí, swingueira pra você Bora, Tóia! Vai, pra frente, pra frente, se curru a cabeça Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha pra frente, se curru a cabeça Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pra frente, pra frente Andou na prancha Cuidado, Tubarão, vá te pegar Cabra! Tubarão, te amo, magnata Te amo, tubarão, te amo, magnata Tubarão, te amo, magnata Te amo, tubarão, te amo, magnata Andou na prancha cruva O chão do tubarão vai te pegar E tubarão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, vira e toma Toma, 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 toma Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Que gostou faz barulho, aê Bruno Raio de CDs, de Piau Sonorização AF só Tocando o futuro E na hora do amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É agora, é agora Tira o pé, vai, vai Ai, 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 ai Só vinha gostosa do caralho Só vinha gostosa do caralho Só vinha gostosa do caralho Olha o sumirinho, bebê Pega na mão dela Dá um beijinho dela Pega na mão dela Dá um beijinho dela Pega na mão dela, não deixe eu nela Pega na mão da dor Ai, 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 ai Ai, 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 ai É agora, começou o parelhão, bebê Ai, 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 ai Eu vou jogar no cara Pega na mão dela, não deixe eu nela Não une a minha gostosa do carong mah Ai, 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 ai Uh, ah, 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 a minha Chara Viola, que sabe, canta aí Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, vai no chão, bebê Vai no chão, vai, vai Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Senta a noite inteira Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor A noite inteira, amor Tá ligado o magnésio até o palco? A noite inteira, vida A noite inteira, amor Tiago, Donacinho Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Deixa comigo, vem que vem, vai Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor Vai lá, vai, 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 vai Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Senta a noite inteira, vida A noite inteira, amor Você tá a noite inteira, vida A noite inteira, amor A noite inteira, amor A noite inteira, amor A noite inteira, amor Chama a viola, bebê Professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero carinho Na maioria só quero Só me chamar de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero carinho Na maioria só quero Você sabe que o póler é perverso Você sabe que o magnato é perverso Você sabe que o buio é perverso Perverso Você sabe que o buio é perverso Você sabe que o gogo é perverso Você sabe que o sacra é perverso Perverso Ela fica toda sonhadinha Bota no boneco Bota no boneco Deixa eu bota no boneco Bota no boneco Deixa eu bota no boneco Bota no boneco Deixa eu bota no boneco Bota no boneco Vamos, moleque, bora, bebê No swing fica melhor, opa Sabe chamar de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero carinho Na hora eu só quero sexo De professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero carinho Sabe que na cama eu sou perverso Sabe que o póler é perverso Ela fica toda sonhadinha Bota no boneco Deixa eu bota no boneco Bota no boneco Deixa eu bota no boneco Deixa eu bota no boneco Bota no boneco Deixa eu bota, 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 bota Bota, 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 b O pescoço do jeito que você gosta É gostosa Pra que te bota O que é gostosa Pra que te bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Barulho, aê, Santamaro! Sai do meio, sem limite Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Eu tô cheiroso, na vida do ano E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Só quem tá na revoada, joga a mão e se medir Se for só a atacação, tá todo mundo chapado Todo mundo no clima, foi menagem, foi putaria Se for só a atacação, tá todo mundo chapado Sai do meio, tô sem tremo, sem limite Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Eu tô cheiroso, na vida do ano E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Quem é de Santamaro, bota a mão direita em cima A mão direita em cima e diz o quê? O bumbum da novinha Todo mundo chapado, todo mundo... O bumbum da novinha E no Creation Outro clima Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Quem sabe canta, vai O nosso lance é sempre assim Eu te ligo e você liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer? Desce de subindo depois tu calabas Sei que tu gosta, sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce de subindo depois tu calabas É sempre que tu gosta, é sempre que tu gosta Tem algum torcedor do Flamengo aí, do Flamengo, do Flamengo Galopá, 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 galopá Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? Galopá Vai galopando, baby Galopá, galopá, galopá Deixa bem baixinho aí Gente, eu tô fazendo uma pesquisa aqui Num país inteiro, né? E aqui em Santa Mara não vai ser diferente Agora me respondam com sinceridade Por favor, minha gente Responde o magnado com sinceridade É o seguinte Quem tá tendo um relacionamento sério aí Tá com alguém sério, bota a mão pra cima Tá casado Alguém que tá tendo alguma coisa séria aí Eu tô vendo gente casado aqui se escondendo, hein? Tá devendo, né, pai? Só os casados namorando Quem tá sendo fiel Bota a mão pra cima aí Agora baixa a mão Baixa a mão, baixa a mão Baixa, baixa, baixa Agora os solteiros que tá na revoada Baixa a mão, baixa, 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 baixa Deixa baixinho Agora a pergunta mais importante da noite Responde aí Quem não quer saber de casamento Bota a mão pra cima aí Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Eu não gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria É que ontem eu tava em casa E ela disse que eu não tava Forra nenhuma, tu tava ganhando Mas tem que gostar A tua vida não querendo que você Vem pra sua casa Cadê você? Quem acha que eu sou trouxa Olha o que pra sua cara Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Mas ela fala que eu não preencho, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preencho, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, joga a mão pra cima É que ontem eu tava em casa e ela disse que eu não tava Você acha que eu sou boba, joga a mão pra cima e diz Porra, meu ato tava na regula 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 Quem gostou faz barulho em Santa Mar Uh! 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 La Fúria! Cante aí comigo, vai! Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo... De você quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, pode contar comigo Pode contar comigo, o que tem, mulher Bota a mão pra cima, todo mundo balança pro lado e pro outro Diz aí Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Que era amor tanto Que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto Que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto É pra bater no paredão Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que passa a noite toda Ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser passeio Canta pra mim, vai mãe, vai A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem se amar Sem se amar Sem se amar Que swing é esse, bebê? Pior do que me aconteceu Pior do que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser passeio Porque nenhum dos dois vai ser passeio Vai mãe, vai Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar E quem gostou faz barulho aí Agora é o seguinte, minha gente Quem vê o seu melhor amigo Cadê o seu parceiro, pai? É você mesmo, negão Cadê ele? Cadê o parceiro? Abraça o parceiro aí Abraça o melhor amigo aí Todo mundo Abraça a família O marido O irmão O primo A família Por favor, gente Abraça o amigo Vem aqui, Japinha Vem aqui, Japinha Vem, vem Vem, vem Vem, Raquel também Abraça o melhor amigo aí Por gentileza, família O amigo da cachaça Abraça O melhor amigo do bairro Aquele que cola com você Em todos os lugares Em todos os momentos Olha pra cara do amigo E fala assim Eu te amo, porra Não é cachaça não, porra Fala alto Eu te amo, porra Abraça o amigo Abraça o amigo Eu vou contar de um até três Quem não pular Vai passar um ano Sem fazer amor Olha E olha que praga de cantor Pega, viu? É um ano Sem fazer amorzinho, bebê O homem que não sai do chão Tem o pinto Pequeno Santo Amaro E a mulher que não pular Vai passar dois anos Sem fazer amor Vou aumentar as coisas No três Isso aqui vai virar um carnaval agora Beleza? No três é pra pular Vai, aí Um Dois Sai do chão, galera Vim de gravar Cadê o salve da maloca? Abraça o amigo 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 Escurece tudo aí, LED Escurece tudo Abraça todo mundo Abraça todo mundo Quem não se tá no chão aí Vai passar cinquenta anos Sem fazer amor Abraça Abraça todo mundo Abraça No três Todo mundo pule Um Dois Sai do chão, galera Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Vambora 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 Um, dois, três Canário tá lá chegando O conceito da favela TV Aratu Joga a mão Sai do chão, vai Canário tá chegando Vai Vambora Que tali Vambora Vambora Eu vou me atras Seixando 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 E traçando E traçando O conceito da favela Bruno Rotaro Eu não sou de baixar Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Mas eu não sou Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Santo Amaro Sai do show galera Se liga parceiro que tá no comando Parou, parou, parou Parou pai Vamos dar uma vai aqui pra esses dois aqui Se bagunçar eu vou mandar a polícia levar Pelo certo Vai Brini Um, dois Um, dois, três A rapura te deixa forte A novinha te deixa Cadê Sete Castro? Cadê Sete Castro? Cadê Sete Castro? Cadê Sete Castro? Rapariga de 19 Sito, pagam vivo Sete Castro? Sete Castro? Secretário 9 Salgo 1, salgo 1, salgo 1, salgo 1 Maguí nata te deixa forte Pedir pra oparar E aí, Santamaro? Vou perguntar uma coisa pra vocês e Geral vai responder assim, ó. La Fúria tá na casa, Geral responde e fala pra elas. La Fúria tá na casa? Sete Caso tá na casa? Magnata te deixa forte. Te deixa forte. Vem, 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 Vem. Joga a mão pra cima, vem. Aparina de 59, Aparina de 59. Aparina de 59. Senta na 9. Senta na 9. Senta na 9. Vou pegar de Vem a bater na sua, Vem, Vem. La Fúria, te deixa forte. Te deixa forte. Magnata te deixa forte. Sete gatos e deixa a fonte O capítulo te deixa a fonte Apariza de Pinteróis Senta na nota Senta na nota Senta na nota Vou machucar Vou machucar Vou machucar Senta na nota Escuta a novinha que eu vou te falar Sete caços e magnata Vai te pegar Se liga a novinha que eu vou te falar Liga a novinha que eu vou te falar Magnata e sete caços Vai te pegar Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha Cê é dica de magnata Que vai te falar Vobá, chota, vobá, chota Vobá, chota Vobá, chota, vobá, chota Pé, 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 beijá Vobá, chota, vobá, chota Vobá, chota Entre com o país e vá gostar Vobá, chota, vobá, chota Essa aqui agora, essa aqui agora Vai mulher pegar a visão Vai mulher pegar a visão Imagina no carnaval Barrodina Vamos fingir que aqui agora já é o carnaval Tá bom, Bruno? Pode abraçar o amigo aí se quiser, tá? Já é o carnaval, já é o carnaval Já é carnaval, hein? Vai mulher pegar a visão Vai mulher pegar a visão Vai mulher pegar a visão Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Vou botar tudo hoje Vou botar tudo hoje Vou botar tudo Vou botar tudo Lafúria da Nagarga Vou botar tudo Senta no Bugal Senta na 09 Senta no Bugal Senta no Bugal Sete Caça Certo no Bugalô 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 Paraná-naná-naná Sete caça e La Fulha Sete caça e Magnata É a nova Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Passou de zero hora e você não quer parar Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Passou de zero hora Não para de brecar 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 Chora, viola, chora, viola Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Passou de zero hora e você não quer parar Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Passou de zero hora Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Passou de zero hora e você não quer parar Sua melhor amiga te chamou pra ir embora Só quem tá feliz, representa seu camaro, representa Não para de brecar Não para de brecar Não para de brecar Não para de brecar Gostei, gostei Para não, para não, para não Ela não para de sentar 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 Não para de sentar, 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 não para de sentar Que gostou de sete em casa, faz barulho aí família Irmão, obrigado hein Banda foda, você foda, Deus abençoe vocês Bom carnaval, eu não posso ir embora sem cantar música do carnaval Eu adoro quando ela mete o louco Vai meu louco, fala, fala Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete Vou te meter, vou te meter Mete, mete E vai Obrigado irmão, fica com Deus hein Faz barulho pra sete caça aí família Ó o capitão, já tá gravada a música viu Tá gravando aí o pau quebra Vem rapaz É Lailô Já tá gravada a música, não tem besteira não Que ele pique Vamos que vamos Como é o nome Antônio Quem é Antônio Carlos aí minha gente Antônio Carlos É urgente Atenção Antônio Carlos É você Antônio Carlos A produção tá mandando avisar que sua mulher está com outro no estacionamento É verdade isso Ele é o que minha gente Eu não ouvi Ele é o que minha gente Eu já tomei um corno Quem já tomou corno aí Bota a mão pra cima Agora que nunca mais vai sofrer Por mais ninguém nessa porra Bota a mão pra cima aí Quem sabe canto Doente de amor Eu procurei 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 remédio Na vida noturna Oh mãe Na boate na zona sul Deixou de sofrimento É limpe na bunda agora Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Bebê-me E aí Joga a bunda Boete de amor Oh mãe, saião da noite Na boate, nas orações A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Faz barulho, deixa de sofrimento Tu é limpi na bunda, com o jogo mais, jogo mais Chama a juiz que ela vem Pula louca Pula louca Joga a bunda, bebê Pula louca Joga a bunda, joga agora, joga, 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 vai, vai Jogando, jogando, jogando Pula louca Joga a bunda, bebê Pula louca Quem sabe que é uma dessa aqui, ó Oi Oi, fake, razão do meu libido Venha pra Europa pra poder sair comigo Fala coisa no teu ouvido Te apresento, meu amigo Tô cantando, eu tô cantando Oi De tarde ela quer louvor A noite ela tá sentando Tô cantando Tô cantando A noite ela tô Tô cantando Oi, ela tá sentando Comprei um presente pra você Eu trouxe uma aliança É que o cara errou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel Manoel, vai agora Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, vai agora Manoel Manoel, Manoel Manoel, tá Manoel Mas que bochoso tá em sangue Manoel, vai agora Manoel Quem gostou faz barulho Eita, minha gente Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente Já deu meia noite Mas eu sou casado E minha mente Fica Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria, mudaria, vai, vai, vai Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Eu só quero curtir, mas eu sou casado e minha mente fica assim Mudaria não, mudaria sim, mudaria não, mudaria sim Mudaria não, mudaria sim, mudaria não Mudaria assim, mudaria sim Oi, tá ligado o Magná até o palco Oi, tá ligado o Magná até o palco Mudaria não, mudaria sim, mudaria não Mudaria sim Que brisinho gostoso pra fazer o Joaquim Que brisinho gostoso pra fazer o Joaquim Que brisinho gostoso pra fazer o Joaquim Taca em mim, taca Taca tudo em mim, taca em mim, taca Taca tudo em mim, taca Taca tudo em mim, taca em mim, taca Eu vejo a noite e eu só quero curtir Daqui a pouco eu vou botar todas as crianças aqui em cima do palco Daqui a pouco eu vou botar todas as crianças aqui em cima do palco Sonorização AF Som, Tocando o Futuro Camisa de time, o vulgo nas costas É de paredão e putaria que elas gostam Camisa de time, o vulgo nas costas É de paredão e putaria que elas gostam Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Que postura é essa de bandido que eu me amarro Você tá gostoso na onda de passeado Rebola por cima, tu representa aí baixo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Joga o dinheiro do véio Pega o dinheiro do véio Ô véi, ô véi, ô véi, ô véi, ô véi, ô véi Joga o dinheiro do véi, pega o dinheiro do véi Joga o dinheiro do véi, pega o dinheiro do véi Caralho, coruja, gravações, pega o dinheiro do véi Joga o dinheiro do véi, olha o swing, bebê Camisa de time, o rumo na... De paletão, de fuga Joga o dinheiro do véi, pega o dinheiro do véi Vá, 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 vá Dinheiro do véi, pega o dinheiro do véi Chupa, dois, dois Ela dá trabalho, ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho, ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo Eita! Chora, viola Ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho É TikTok essa, hein? Caralho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo Eu vou comer tudo, tá ligado o Magneto, é um palco Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo Eu vou comer tudo Manda um swing aqui pro Rio, bora, baby Ela dá trabalho Eita novinha, tá gostosa pra caralho Ela dá trabalho Ela dá trabalho Tá dando trabalho O Japinha Tá gostosa pra caralho Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou fazer essa novinha de x-tudo Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Caralho Vou comer tudo Chora a viola, baby Cadê a camisa, pai? Bota a camisa Aqui na sua casa não, pai Pega a camisa Bota a camisa É, Elisa Maria É, Elisa Maria É, Elisa Maria É, Elisa Maria Taca, 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 na pepeguinha Taca, 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 taca Como o nome dela? Chora, viola Oh, ela bota a mão no chão Vai jogando essa rua Ela é donada, ela é donada Convoca as amigas pra revoada Convoca as amigas, é revoada todo dia É Elisia Maria, Elisia Maria Elisa Maria, é Elisa Maria Taca, 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 taca na pepequinha Taca, 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 taca Taca na pepequinha, taca, taca, taca Taca na pepequinha, taca, taca Chora a viola Vem chegando de fininho Já vem jogando essa raba Perguntou qual é o caminho E vai brotar lá em casa Vem jogando de fininho Vem chegando essa raba Perguntou qual é o caminho Vai brotando lá em casa Lá em casa Vai brotando lá em casa Primeira direita Primeira direita Primeira direita Pega a reta, vende a Tchaca Nova Joga essa tchaca Nova Joga essa tchaca Nova Joga essa tchaca Nova Primeira direita, a reta e vem Joga a Tchaca e senta Nova Joga a Tchaca e senta Joga a Tchaca Nova Joga a Tchaca e senta Nova Faz barulho pra galera aí, gente Obrigado, tá, meu amor? Obrigado, bebê Faz barulho aí, gente Pro povo dançando Tô fazendo amor Com a favela toda Mas meu coração É seu de mais ninguém É o tal de bota, mete, bota, bota Mete, bota, bota, bota Mete, bota, bota, bota Mete, bota, bota, bota Tô fazendo amor Com a favela toda Quero ouvir vocês cantando Tô fazendo amor Mas meu coração é seu de mais ninguém Mete, bota, 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 bota Mete, bota, 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 bota Deixa eu ver o que eu quero ver Vê se volta, volta, volta Vê se volta, volta, volta Vê se volta, volta, volta Cara sumiu Se o portão tiver trancado Você pula o muro Vou dar do outro lado te esperando Se o portão tiver trancado Você pula o muro Tá do outro lado Vai sentar pra vagabundo Vai sentar pra vagabundo Vai sentar pra vagabundo Vai sentar pra vagabundo Só corulha, só corulha Joga essa rabo Joga essa rabo Joga essa rabo Joga essa rabo Joga essa rabo, meu filho Joga essa raba Pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca Que tá de corola, joga essa raba Joga essa raba Joga essa raba Joga essa raba Pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca, pupa louca Que tá de corola, joga essa raba Joga essa raba Joga essa raba Deixa eu dançar Você sabe dançar o médico seu cachorro? Sabe nada É o palco Parece Nicole aqui, eu tô com a minha filha Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco TBT, TBT Vamos swing aqui, vambora Adoro quando tem um Tá malvadão A Chik Tok Eu adoro quando ela mete o louco Go, passiu, passiu Veio se o cartão Jornal da 초�56 Ando na prancha, virado o tubarão vai te pegar Eu tô na prancha, virado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo mais de nada Vamos tirar foto aqui todo mundo junto, vem, todas as crianças A bebê já tá fazendo, uma dançada e prova vai descendo no talento Com leite na boca, vai descendo no talento E eu tô vendo, e eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas faradinhas que eu só faço com você As faradinhas jogou, jogou, jogou Vamos lá Vem jogando a raba, vou fazer trimir a fé Vem jogando a raba, vou fazer trimir a fé Vem jogando a raba, vou fazer trimir a fé Lentinho, lentinho, lentinho e acelera, lentinho Vem fazer trimir a fé Vem fazer trimir a fé Vem jogando a raba, vou fazer trimir a fé Vem jogando a raba, vou fazer trimir a fé Falando mal de mim, que não quer mais voltar No grupo dessas amigas, só faz me criticar Mas tem um salvo aqui, todas nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Ai, ai, quero ouvir vocês! Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E bota aí o seu gemido do que eu faço Gostoso e de bandido E bota aí o seu gemido do que eu faço contigo Seu amado, gostoso, meu papo de bandido E bota aí o seu gemido do que eu faço contigo Chamando de gostoso, de safado e de bandido Quem sabe canta comigo, quero ouvir! O que uniu a gente não separa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita E bota aí o seu gemido do que eu faço contigo E logo fazemos amor Aí a paixão tomou conta Porque a gente se gosta tanto Quero ter o seu gemido do que eu faço contigo O meu coração é seu Todo dia o seu O meu coração é seu Todo dia o seu O meu coração é seu Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Que ainda tô sentindo a tua falta Que vontade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Mas eu vou te dar prazer Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê é te Bebê é te Bebê é te Love Bebê é te Love Te love Te love É pra bater no paredão Quem gostou dá um gritinho aí Já posso ir embora meu povo? Eu vou dizer uma coisa a vocês viu A gente tá vindo aqui de cinco shows Desde quarta-feira viajando Aí chega aqui e conta essa energia de vocês O cansaço vai embora As coisas vão tudo embora O bagulho empina mesmo E é daquele jeito Bora dar uma sacudida aqui? Tem alguém cansado aí? Só se a galera pular mesmo que eu sacudo É pra sacudir de verdade ou de mentira? É de verdade ou de mentira? Um Dois Um Dois Três Vai É de brilha de ouro É madeira de leite Na boca do povo Santo Amaro chegou pra vocês É madeira de leite Na boca do povo Santo Amaro chegou pra vocês Que vem de lá Que vem de lá Muita colina sagrada Que o Santo Guerreiro vai abençoar Nos dobro inteiro Seu povo sacode e balança Que vem de lá Meu Deus Muita colina sagrada Que o Santo Guerreiro vai abençoar Já conquiste o mundo inteiro Segura o povo Segura o povo Segura o povo Segura o povo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Aê É pra pular no refrão É pra subir É pra subir Oi É ela Fura no cuba E tá feliz Sacode aí É pra... Tem alguém cansado aí Ou tem alguém cansado aí Cantaram? Puxa aquele xezão que eu gosto pra caralho A número dois A número dois, vem Atenção, Santamaro Pode abraçar o irmão, abraça o amigo Eu vou contar o três, todo mundo pula Quem gosta do carnaval, joga a mão pra cima Quem curte o carnaval, joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, tira o pé do chão Eu moro Que bonito por natureza Botei em carnaval Eu tenho um pússio e um violão Eu sou o Flamengo e tem um homem que vai chamar a Tereza Eu sou o Flamengo e tem um homem que vai chamar a Tereza Bruno Rantaro na guitarra Bruno Rantaro na guitarra Eu tô em Santamaro, chuveiro Pula, pula, pula Eu moro Eu moro Eu moro Atenção Santamaro Quem já tá bêbado, bota a mão pra cima Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mão pra cima também A partir desse exato momento A partir desse exato momento isso aqui vai virar uma rave maluca Quem tá muito doido A partir desse exato é o palco Tá ligado, o Santamaro é o palco Tá ligado que a galera é o palco Pode tirar a camisa Pode tirar a camisa Filma esse momento aí Tira a camisa 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 Um, dois Subiu, subiu, subiu O Coroa, porra Joga pro Coroa, meu Muito obrigado, Santamaro Que Deus abençoe vocês Tchau, gente Obrigado A fúria agora em Irará Quem quiser vir comigo Geral, que Deus abençoe vocês Tchau, minha gente Tchau, obrigado Quem tá casado Fica em casa Eu sou Sonorização AF-Zon Tocando o futuro Bruno Raire, CDs De Piau Tocando o futuro Tocando o futuro